Olá, o SENAC de Bauru promove nesta terça-feira o quarto seminário de humanização do parto. O objetivo do encontro é promover uma reflexão sobre a qualidade e a forma de assistência prestada, tanto para a gestante como para o bebê. A intenção é contribuir na redução das operações cesarianas e auxiliar na melhoria do atendimento à mulher e ao recém-nascido. O evento é dirigido a profissionais de obstetrícia e neonatologia, estudantes da área e pessoas da comunidade. O parto humanizado é aquele em que a gestante é acompanhada e acolhida por voluntários durante toda a gravidez até o parto. O evento será realizado no SENAC nesta terça-feira, das 8h30 da manhã até o meio-dia. E a inscrição e a participação é de graça. Mais informações pelo site ou pelo telefone 3321-3199. Continue ligado na nossa programação. Tchau, tchau.